A cada movimento, um esforço, uma superação. Laura tem um ano e nove meses. Enfrenta dificuldades para locomover-se. Problema que teve início na hora do parto. Estava sendo monitorado com o cardiotoco, batimentos ótimos, mas após 13 horas de trabalho de parto, ao descer, enrolou duas vezes o cordão umbilical. E a única alternativa dela sair de dentro de mim foi cortando o cordão umbilical. E nesse momento, houve a parada cardiorrespiratória da Laura. Flávia, que é professora, teve que parar de trabalhar para cuidar da filha. No final do ano passado, a família teve acesso a uma técnica de tratamento em São Paulo. A família foi orientada por especialistas a procurar o criador desse método terapêutico que mora e trabalha no Chile. Lá, as chances de Laura desenvolver bem sua capacidade psicomotora são grandes. Mas essa é uma viagem que custa caro. Esse método já está há 20 anos, 40 anos no mercado. Então, tem muitas vidas, muitas crianças que recuperaram movimentos, que andam. Ela vai precisar passar por esse processo de muita reabilitação, de muita fisioterapia, terapia ocupacional, fono também, porque a fala é atrasada. A campanha, com o objetivo de ajudar a Laura, já está nas redes sociais. Uma vaquinha online também foi criada. No último final de semana, parentes e amigos da BB promoveram um bazar no distrito de Coraci, na capital. Se todo mundo fizesse assim, a gente ajudava muita gente, porque eu não tenho nada, mas eu ajudo muita criança que precisa. A família não quer apenas arrecadar dinheiro com a campanha. Há uma mensagem mais importante. A palavra-chave é fé. Não é fácil, sabe? Ela luta para conseguir as coisas. Ela seja assim quando não crescer, não fica em casa, é só parada. Como muitas crianças não tiveram essa oportunidade de conhecer esse método, de conhecer alternativas para trazer ganhos motores, a gente espera que ela... Espera não, tem fé. que ela venha conquistar o impossível.